Dias fora do páreo Meio atirado pela janela Longas horas diversos Meia tigela em grãos de bueira Certos dias tem cara de vida inteira Não sei se é do vinho ou da vida Quando fico assim Outra madrugada perdida Procurando você Procurando por mim Dias me distraindo Sobrevivendo ao medo da solidão Já parei de fumar Para de trair Tô prometendo mais Quem tem dentes um dia Acaba mordendo Não sei se é do vinho ou da vida Quando fico assim Outra madrugada perdida Procurando você Não sei nem se ainda estou Na minha vida Nem na sua Não sei se é do vinho ou da vida Não sei se é do vinho ou da vida Não sei se é do vinho ou da vida Não sei nem se é do vinho ou da vida Não sei se é do vinho ou da vida Não sei se é do vinho ou da vida Não sei se é do vinho ou da vida Não sei se é do vinho ou da vida São os parceiros Os letristas das músicas São esses grandes caras Esses cúmplices dessa história Nossa história de uns 20 anos Não entrega Não entrega porque eu sou jovem Eu sou jovem Mas e como é que rola essa parceria? Coisa programada? Vou escolher a Paula Toller Para escrever essa música Tipo assim A gente é super amigo Paula, Fauston Com Fauston eu trabalhei anos A gente fez Santa Clara juntos O Básico Instinto O Humberto Eu tinha feito algumas músicas Numa trilha que eu fiz O Bufo Spalanzani A gente volta e meia Estava fazendo umas músicas juntos O Tony tinha prometido Fazer uma faixa comigo E aí a gente foi juntando E aí no final Virou essa Essa Congregação aí Virou essa Coisa legal Irmãos aí Entendeu? E foi assim Super bacana Teatro Dulcina A cenografia do Luiz Erbini Maneco Kinderé na Luz Você fez trilha sonora Para filme, certo? E de repente Você está fazendo um DVD Que na verdade É até do seu próprio filme Mas como é que é? É bem diferente É bem diferente A motivação para você fazer Música para filme É bem diferente De fazer música pop Para botar num disco Num DVD Mas você pensou em cenário Em uma ambientação? Pensamos A gente pensou No Teatro Dulcina no Rio Que é um teatro dos anos 40 Meio art decor E estavam escombros ali Na verdade A Bia Lessa Tinha pego o teatro No verão anterior E tinha dado Uma reforma no palco E aí o teatro Ficou hiper legal Ele tem o palco italiano Ou seja Não tem o palco É direto É direto no chão É Aí eu imaginei Que o público Ia ficar em volta também O público Ficou de volta A MTV Não deixou Não gostou muito da ideia Deixou os caras Sentados ali Mas o palco Então tem O cenário do evento É o próprio palco Que tem um pé direito Altíssimo Meio destruído Nos escombros E rolou umas projeções Atrás super legais Que o Luiz escolheu Foi jóia Você aprovou tudo Claro Aprovou Eu confio nos caras Ou tipo Você chegou na hora Falou Nossa que legal Não Só vi na hora Nossa que legal Que legal O Dado E como é que está ao vivo Você leva esses caras Tipo assim O Fred Para te acompanhar É esses caras Tipo o Fred O Fred tocou no disco No show E é isso O Fred é brother Há muitos anos Muitos anos de legião Não sei o que lá Eles afinam Toca afinado Toca afinado Alguém tem que afinar Na verdade É E como é que é a trupe A trupe do DVD É a mesma trupe Que está indo para o show Agora